Muito bem, pessoal. Bom, então agora vocês já entenderam, né? A gente vai fazer, então, uma chave estrangeira para que esses caras aqui fiquem relacionados. Qual que é a importância disso, pessoal? A princípio, é obrigado? Você não é obrigado a criar uma chave estrangeira até. Só que aí você teria que programar muito mais lá na tua implementação para evitar, por exemplo, que se na tua tabela tu tem um código 1, né? Por exemplo, no teu cliente, se tu tem na Códicidade 1 e na Cidade 1 é carazinho, se tu tentar apagar, por exemplo, o código 1, através desse relacionamento, ele não vai deixar. Isso é serviço do próprio banco de dados, ele que vai ficar gerenciando esse tipo de coisa para você, tá bom? Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos vir para a prática? Ah não, nós temos que vir aqui primeiro, né? E mostrar como é que se faz. Então, o que eu vou dizer aqui, ó? Adicione um formd aqui, ou seja, adicione uma chave estrangeira. Aqui dentro tu coloca o campo que vai, esse campo aqui, ó. Qual é o campo aqui que vai ser minha chave estrangeira? É esse meu GliCodeSeed, certo? Então, é o meu GliCodeSeed, que é esse camarada aqui, ó, Que a gente acabou de criar aqui, ó, no clientes, a gente criou esse nosso GliCodeSeed, tá certo? Ok? Então, é esse cara que vai ser a chave estrangeira. Então, muito bem. Agora, o que eu preciso dizer, pessoal? Eu preciso dizer o seguinte, ó. Veja que eu criei ele aqui, agora eu preciso dizer com qual que ele vai estar ligando, Ou seja, que é com esse cara aqui, certo? Então, ou seja, eu já selecionei isso daqui, certo? E agora eu fiz aqui essa ligação aqui, nesse meu Punt aqui, Para dizer com qual chave principal eu vou ligar. Então, eu preciso dizer para ele aqui no meu SQL. Então, eu digo pela seguinte forma, referência... Referencia... Qual tabela? Veja que eu estou referenciando, eu estou ligando com a tabela de cidades. Então, eu referencia com a tabela de cidades, certo? Com qual campo lá na tabela de cidades? Pessoal, uma coisa muito importante, sempre a chave, aliás, a ligação na outra tabela tem que ser uma chave principal. Tem que ser um primary key, tá ok? Então, é com o seed código, certo? Então, claro, eu venho aqui, vamos conferir aqui, ó. Aqui no cliente, nos cidades, é o meu seed código, certo? Esse cara aqui, tá bom? Então, agora, beleza? Então, vamos relacionar com o meu seed código, certo? Pessoal, é isto daqui que eu faço, tá? Para adicionar uma chave estrangeira, tá ok? Beleza, então, agora eu vou dar aqui um Ctrl C, para nós aproveitarmos o código. Vamos vir aqui, olhe bem aqui para as cidades, veja que eu, vamos olhar o objeto browser, veja que aqui, eu não tenho aqui, eu tenho simplesmente aqueles dois aqui em cima, tá certo? Então, agora, pessoal, eu vou criar aqui, deixa eu dar um Ctrl V, olha, prestem atenção nisso aqui, pessoal, prestem muita atenção. Então, olha só, adicione um fornd key, tá? Opa, eu escrevi errado, é fornd key, vamos ter que corrigir aqui também, então é fornd key, aí, certo? Então, adicione um fornd key, tá certo? Para o cli cidade, referenciando, certo? Referenciando a tabela de cidades para o campo seed código, ou seja, exatamente o que tem aqui, estou criando a chave estrangeira para esse campo, referenciando cidades para este campo aqui, correto? Então, agora, vocês vão ver que ele vai dar um erro, tá? Olha só que erro que deu, não pôde atualizar, pá, 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 pá. Pessoal, o seguinte, ó, tu não pode fazer isso aqui, quando, tu não pode criar, então, uma chave estrangeira, tá? Quando você tem dados dentro dele, tá certo? Quando possui dados, por quê? Porque a chave estrangeira, ela serve justamente para tu relacionar as tabelas, por causa da segurança e tudo mais. Então, se tu já tiver dados aqui dentro, significa que o teu banco já não está 100%, tá certo? Ele não está integrado, tá? Ele não está relacionado de forma correta. Então, tu só pode criar uma chave estrangeira quando ela estiver vazio, tá certo? Para evitar justamente que tenha erros no teu banco, tá ok? Então, vamos clicar com, aliás, a gente pode já eliminar o conteúdo, então, deste meu, desta minha tabela de clientes. Então, isso eu já ensinei para vocês. Deixa eu dar aqui um CTRL-C, CTRL-X aqui. Então, delete from, o que eu quero deletar? Clientes, né? Vamos executar isso aqui, pá, certo? Vamos vir aqui, vamos atualizar. Aqui na tabela, vejo que agora sim, eu não tenho mais absolutamente nada dentro dela, tá certo? Então, isso aqui eu já ensinei antes, então, não preciso estar ensinando novamente. Rodamos agora. Ah, agora sim. Veja que eu rodei. Cliquei ali, não deu erro nenhum. Significa que se tu vier aqui no clientes, aqui no objeto browser, vamos atualizar aqui. Ah, agora sim. Veja o que nós temos aqui, pessoal. Temos aqui, finalmente, o nosso clientes, tá? A nossa chave estrangeira. Então, veja que esse Vzinho aqui, aqui no mais que ele front, indica que nós temos, então, uma chave estrangeira, tá certo? Chamada, então, clientes.ibfk.fk.deform.com. O 1, né, é a minha primeira chave estrangeira. Aqui, eu estou, está mostrando, então, que ele está ligando, então, o ClicodeCid com o Cidades.cid.código, certo? Se tu vier com o botão direito aqui, propriedades, tu também consegue visualizar melhor. Tu pode vir aqui, renomear isso aqui, se tu quiser. Por exemplo, colocar aqui um, por exemplo, chave estrangeira, né, chave estrangeira do código, aliás, da cidade. Chave estrangeira para cidade, tá certo? Beleza. Então, claro, que não é a forma correta de tu fazer isso por aqui, né? O bom é a gente fazer tudo via SQL. Eu já vou mostrar como fazer isso aqui via SQL também, tá? Beleza? Eu até, vamos pegar esse camarada aqui, vamos excluir ele daqui, certo? Vejo que agora eu não tenho mais no clientes aqui. Vejo que o conferimento, o SQL front, é tudo muito simples, né? Até se tu quisesse criar uma chave estrangeira por aqui, também seria super simples. Automaticamente, ele cria um índice. Deixa eu remover esse índice, porque chave estrangeira, automaticamente, é que nem a chave principal. Automaticamente, ele já cria um índice para ele. Então, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Normalmente, quando você usa chaves primárias compostas, você adiciona um constante aqui na frente. Opa, não é aqui em cima. Você adiciona um constante aqui. Normalmente, normalmente usado para chaves compostas. Então, aqui nesse constante, tu já pode também adicionar aqui o próprio nome. Por exemplo, chave estrangeira de cidade, certo? E mandar adicionar. Opa, moeirinho. Ah, sim. Claro, é. O ADD vai aqui. Vai aqui na frente. Vamos aqui. Ctrl V. Agora sim. Tá. Muito bem. Aqui está faltando... Está faltando o nosso reference, né? Será que eu perdi em algum lugar? Referências. Clientes. Tá. Muito bem. Rodamos. Agora, perfeito. Certo. Está aqui. Vamos vir aqui no clientes. Tá. Vejo que agora, vejo que agora eu já tenho aqui a mesma coisa, só que agora eu renomeei ele. Então, normalmente o constante, tu utiliza, por exemplo, lá na chave primária, no primário aqui, para adicionar chaves compostas, tá certo? E também tu já aproveita e já renomeia também. Senão ele pega o default, que é o nome dele, e acrescenta aquele FK, sem problema nenhum. Tá ok? Beleza pura. Então, pessoal, já criamos a nossa chave estrangeira, certo? Já está criada. Então, na próxima aula, a gente vai dar continuidade a isso aqui. Um abraço. Tchau.